Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tia Paula está com muita saudade de vocês. Não vê a hora de tudo isso passar e nós podemos voltar para a nossa escolinha. Mas, enquanto isso não acontece, vamos para mais uma videoaula. Vamos juntar nossas mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus, gosto muito de vocês. Gosto do papai, da mamãe, dos meus amigos e de todas as coisas boas e bonitas que você fez. Deus, obrigada pela escola, pelas flores, pelos bichinhos. Obrigada, Deus, porque você é muito bom. Então, vamos cantar? Vamos se animar? Vamos lá? Solta o som aí, DJ! Pimpom é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Pimpom é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Pinteia o cabelo com pente de marfim E se dá uns puxões Não chora assim, assim Pinteia o cabelo com pente de marfim E se dá uns puxões Não chora assim, assim Pimpom toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado o que é feito com amor Pimpom toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado o que é feito com amor Então, gostaram da nossa musiquinha? Vamos começar nossa aula? Peguem o livro de matemática Nas páginas Noventa e oito E também na página noventa e não Na página noventa e oito Tem assim Nossa divulgabilidade de hoje vai ser Com o dinheiro Certo? Veja as notas E as moedas Que Paula conseguiu economizar Sem vocês contar Eu quero que vocês me respondam Se há mais nota Ou se há mais moedas Aqui nessa ilustração Há mais o que? Moedas Muito bem Eu quero agora Vamos contar Primeiro Quantas moedas temos? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Nós temos Seis moedas De um real Que é referente a seis reais Vamos contar quantas cédulas nós temos De dois reais Uma Duas Três Quatro Nós temos quatro Cédulas de dois reais Juntando Fica Oito reais Dois Quatro Seis Oito reais O que eu quero que vocês façam aqui nesses quadrinhos? Eu quero que vocês pintem Um quadrinho Para cada real Em moedas Nós temos seis moedas Não é isso? Então vocês vão pintar seis quadrinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis E vocês vão escrever o numeral seis Aqui no tracinho Seis Reais Em notas Em notas nós temos Oito Não é isso? Então vocês vão pintar Oito quadrinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E também vai escrever o numeral oito aqui Oito reais Na página Noventa e nove Agora nós vamos Tirar Certo? Nós vamos gastar o nosso dinheiro Vamos lá? Vamos contar aqui Quantas moedas nós temos aqui nesse primeiro exemplo Veja esse exemplo aqui Eu tenho um Dois Três Quatro Cinco Eu tenho cinco reais Só que Eu precisei gastar dois reais Um Dois Com quantos reais eu ainda fiquei? Vamos contar? Um Dois Três Cinco Menos dois É igual a Três Vamos agora a nossa atividade aqui Eu tenho Oito reais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eu comprei um real de pão Com quantos reais eu ainda fiquei? Vamos contar quantinha? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então vocês vão escrever oito Um E sete Oito Menos um É igual a Sete No último exemplo É assim Vamos contar quantas moedas nós temos aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Então vocês vão escrever Nove reais aqui No primeiro tracinho E nove reais também no tracinho de baixo Certo? Nós gastamos quantas moedas comprando bala? Três Reais Vamos contar? Uma Duas Três Então vocês escrevem o numeral três no tracinho E no de baixo E no de baixo também Com quantas moedas nós ficamos? Nós tínhamos nove reais Compramos três reais de bala E ficamos com quantos reais ainda? Vamos contar? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Vocês escrevem o numeral seis aqui E seis no último tracinho Nove Menos Três É igual a Seis Reais Certo? E essa foi a nossa aulinha de hoje Um grande beijo E até a próxima Tchau